E o tema do Brasil em pauta de hoje foi a fiscalização dos planos de saúde. O entrevistado do programa foi o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, André Longo. No ano de 2013, cerca de 102 mil reclamações. Se você pegar todos os PROCONs do Brasil, no ano de 2012, ainda não temos os dados de 2013, mas isso não chegava a 26 mil reclamações. Então, a agência hoje é a referência para o beneficiário de plano de saúde que tem algum problema. E a gente quer cada vez mais se tornar esta referência. Então, é importante que os canais sejam utilizados. Então, nós temos pela nossa central de relacionamento com os clientes, o nosso 0800 701 9656, o site da agência, o www.ans.gov.br, para que o beneficiário possa utilizar desses canais para fazer suas reclamações. O que é que a agência tem feito? A agência tem procurado mediar esses conflitos entre as operadoras e os beneficiários. Hoje, de cada cinco reclamações que chegam na Agência Nacional de Saúde Suplementar, nós temos conseguido resolver quatro dessas reclamações sem abertura de processo administrativo, sem necessidade de multa.